E essa babatou da vaqueira daqui tá aqui pra gente, viu? Vamos lá, vaqueira uma apaixonada, menina! Aô, meu vaqueiro! Já fui um vaqueiro novo e hoje eu tô quase acabado Com 69 anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que estou desenganado E o doutor disse ao meu povo que estou desenganado A minha ex é 60 anos brincando de mundo afora Quem já foi ano passado e quem estou sendo agora E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair Bebi tantas pingas boas de noite sem cair Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Só lutando de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder varie ela A recorda das carreiras que eu já dei no prato dela A recorda das carreiras que eu já dei no prato dela A deus poderá cancela a estribar e a bebida A deus com raiva meus campos cercados e pá de corrida Mas se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida Mas se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo da minha vida eu tenho recorda da ação Adeus, colegas, aquele amigo do meu sertão Fiquei brincando por mim na cesta de apartação Fiquei brincando por mim na cesta de apartação Doa adeus até meu filho que foi meu melhor amigo Doa adeus até meu cavalo lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, tome em deve e mata ele Pra ninguém ver outro homem, pega a boca do mim Pra ninguém ver outro homem, pega a boca do mim Doa adeus até meu filho que foi meu melhor amigo Doa adeus até minha esposa, rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Bote a mão em minha mão e me perdoe se eu for grosseiro Receba como lembrança do padeiro do maquil Receba como lembrança do padeiro do maquil Vai, vai, vai Oh, oh, oh É, meu vaca, cadê o grito dessas gostosas? Ei, cabeleta, que era na jornada, hein? Vamos fazer a jornada, vai, vai, vai Aô, que era na jornada, meu irmão E esses são os febões da vaquejada Enxer e derramam a decisão Essa é a galera cantando comigo, viu? Essa é a galera cantando comigo Vai, 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 vai Ô, mulher, você é linda Essa linda da mais linda Igual a você não tem É essa flor que salva o feio Rainha desse vaqueiro Aô, o meu coração é salteiro Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O seu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô, mulher querida, mais Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu, eu te conheço E o torcido por você E a mão do tempo a paz Eu sou vaqueiro, apaixonado Quero estar sempre a seu lado Te amar constantemente Vou tudo e você me atrai O amor é lindo demais Esse romance da gente E você é minha paixão Meu amor, me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre E você é minha paixão Meu amor, me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Vai, vai, vai Aô, meu bacana Eita, meu pai Eita, meu pai Eita, meu pai Eita, meu pai Segura, guri Segura, guri Segura, eu vou botar a toalha aqui Pra essa galera ali Bota a toalha assim, guri Assim, 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 ó Segura, meu vaqueiro, meu irmão Isso é pra quem gosta de tomar um Segura, meu tchê, tchê, tchê Leitores da Vaquejada Um novo estouro do Brasil Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso Ter você comigo Só pra entender Que tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço Começa em você Que tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço Começa em você Agora olhando de novo em seus olhos É que eu entendo o que ia acontecer Eu me perdi na hora que achei E quando eu mais pensava Que eu não era seu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr Atrás do que é meu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr Atrás do que é meu Oh, 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 oh Perdi você Perdida ainda estou Oh, 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 oh Pra me encontrar Preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso Ter você comigo só pra entender E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você E tudo vive em depor de um começo E o meu recomeço começa em você Se eu errei foi tentando acertar Foi consertando aonde eu vacilei Vamos tentar de novo ir em frente Sem olhar pra trás Esqueça onde eu falei Ah não há tempo pra perdermos tempo Eu vou recuperar O tempo onde eu falei Ah não há tempo pra perdermos tempo Eu vou recuperar O tempo onde eu falei Oh, perdi você Perdida ainda estou Oh, pra me encontrar Preciso desse amor Não há tempo pra perdermos tempo Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero lhes abafar A dor de uma ilusão De que dei tanta alegria De que fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Desde que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sempre o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Que abraça o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropé Corre pra saber quem é E se você, sua mulher Tá chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Sebrados com travesseiro Vejando e sentindo o cheiro Que ela deixou em colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada Vim ver que não vale ou nada Orgulho e opinião Amigo, tô vivendo no supor Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Bruninho, eu vou abrir meu coração Era sua opinião E eu tô sofrendo por ela Vãozinho, eu também tô indo mal O que passará final Eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselho Quando olho no espelho E não quero mais saber E não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza É a última cerveja Que eu vivo por causa dela Amigo, tô vivendo no supor Amigo, tô vivendo no supor Meu coração, quer a sua opinião Eu tô sofrendo por ela Vãozinho, eu também tô indo mal O que passará final Eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselhos Quando olho no espelho Os meus olhos estão chorando Fiquem só brincando Eu quero ouvir Meu amigo, sente aqui na minha mesa Como brinda com cerveja E afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tédio Que causou essa paixão No outro dia eu amanheço de ressata Junto o pau da barra Que não quero mais saber dela Oh, meninas, você pode ter certeza É a última cerveja Que eu vivo por causa dela Aô, meu Raquel! E esse é o Suleipo Dá pra queixar, né? É enxando e derramando, menino, vá! Vá, vá! Aô, vai! E esse é o Suleipo E esse é o Suleipo Dá pra queixar, né? Oh 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 Vou buscar o bode carro que estava na prisão Vou pra levar pro marcador o apedinho do patrão E quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou, foi de coro da coração E quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou, foi de coro da coração E disse assim, portador, o destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo que meu patrão me rendeu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente, o escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do bovaqueiro, o meu primeiro parceiro Eu só puxava o carro cheio, obedece no carrinho E na passagem do riacho, minha joelha vai no mar O desata, o lava o carro, o que é bravo, o tabuê Na passagem do riacho, minha joelha vai no mar O desata, o lava o carro, o que é bravo, o tabuê O que trabalha, vai comendo pra tirar meu desafor E fortavado, eu vou primeiro com um chicote de cor E ao ver de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas cravas do matador E ao ver de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas cravas do matador Oh, 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 oh Senhor Carreteiro, meu muito obrigado Por essa carona que o Senhor me deu Durante a viagem, vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe Vivo nesse mundo quase sem ninguém Depois de uma brilho houve a separação Papai foi embora e o caminhão Igualzinho a esse que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo E está gravado em minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu E daí então eu fui jogado fora Mas trago comigo essa foto contiga Que mamãe tirou um dia com meu pai Quem sabe o Senhor até o tenha visto O nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vê e que vai Eu sei que os seus olhos já estão vermelho Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o beijo é um santo remédio Toda vez que choro a tristeza vai Agora sigo pelo outro caminho Mas vou dar um beijo com muito carinho Como se estivesse beijando meu pai Eu sei que o beijo é um santo remédio Playboys da vaquejada Um novo estouro do Brasil E essa vai pro nosso cumpadre Júnior Castaliano O cumpadre das vaquejadas Luar de prata vem trazer o teu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso, o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do que eu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém vê meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda E essa vai de coração Para o meu velho pai Ô paixão Papai me diga como vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui nascido e criado eu Foi lá papai que eu aprendi a ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiá chamando o gado Foi lá papai que eu aprendi a ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiá chamando o gado Papai me diga como vai mamãe querida Os meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu cavalo, meu velho carro de boi E o curral onde eu prendi a boi E o curral onde eu prendi a boiada O meu cavalo, meu velho carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada Papai eu lembro das noites em luaradas Nas aqueixadas Nas aqueixadas onde você me levava Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantava Bota de couro, sela, freio e cortadeira Meu chibão, minhas perneiras, perifrãs e peiturão Meu guarda-peito, meu cachorro, o pé de gueiro Me esperando na porteira do curral Meu guarda-peito, meu cachorro, o pé de gueiro Me esperando na porteira do curral Hoje distante do meu pé, nasci de chão Meu coração vem me pedindo pra voltar A minha gente que está me esperando Na esperança de poder me abraçar Alô, minha chão preta, quem está me esperando E o meu povo me pedindo pra voltar Playboy está maquejada É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona Mas de quem parou Meu celular que não pega eu acho que cortou O bolso vazio e o coração Lotado de amor Eu tô ligando Eu tô ligando a cobrar para o seu coração É só um apaixonado É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando a saída Você Você é o amor da minha vida Você é o amor Eu tô do outro lado Eu tô do outro lado da cidade Querendo te ver Eu tô do outro lado da cidade Eu tô do outro lado da cidade Eu tô do outro lado da cidade Eu tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, me escuta, tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava aí Eu tô ligando a cobrar, mas não desliga não, é só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando a saída, você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida